Professor ruim pode gerar o impacto de R$ 34 mil na renda futura do aluno, isso segundo um estudo inédito do Instituto Millennium. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora a diretora executiva do Instituto Millennium, Marina Helena. Muito bem-vinda ao nosso programa, Marina. Um bom dia para você. Eu gostaria de saber como se pode valorizar os melhores professores no ensino, quais são os métodos de avaliação que podem ser utilizados para garantir um bom professor na escola? Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente teve um estudo inédito para o Instituto, feitos por dois autores, Diana Coutinho e o Cláudio Chiquita, em que eles abordam exatamente isso. Eles mostram que professores melhores, melhores professores, têm um impacto direto no aprendizado, e, portanto, na renda desses alunos. Então, foi o que você falou. O que eles chegam é que se você pegar quem tem aula com os 10 piores professores de uma escola e passar para professores médios, apenas sair dos piores para os médios, você teria um aumento da renda futura desses alunos de 8%, mais de 8% e de R$ 34 mil. Quando a gente pega isso para os nossos estudantes e multiplica, a gente vê que para o país a gente está falando de um ganho de R$ 100 bilhões. A gente sabe que isso, até os próprios autores falam, isso provavelmente está subestimado, porque a gente tem outros ganhos como sociedade, advindo disso, muito importantes. Hoje, no Brasil, acontecem algumas avaliações, mas elas são muito proformas. Então, desde 1998, na Constituição, é previsto, sim, avaliação de funcionários públicos de maneira geral. Mas, infelizmente, as avaliações que acontecem, a gente vê que a média das notas é muito próxima de 10. Então, não é uma distribuição normal. Então, são avaliações proformas. Há várias maneiras de se fazer isso, mas eu acho que uma coisa que é fundamental é colocar nessa equação, na hora que você vai avaliar o professor, o aluno. Então, qual que é a coisa mais importante na avaliação do professor? A aprendizagem do aluno. Infelizmente, no Brasil, e a gente viu aí, a gente ficou o país campeão de escolas fechadas por mais tempo do mundo. Infelizmente, aí, uma coisa trágica. A gente vê que o que está no centro da educação no Brasil não é o aluno. Então, a gente fala, muitas vezes, de a condição da estrutura da escola, dos professores, do material escolar, mas e o aluno? Então, eu acho que é fundamental, quando falar de avaliação, falar, de fato, de colocar ali a aprendizagem do aluno. Marina, bom dia. Essa avaliação que vocês fizeram, ela engloba todo o Brasil, escolas públicas. Eu queria que você falasse um pouco da realidade muito diferente de cada estado também. Sim. É tudo muito diferente. Isso foi um estudo que foi feito. Na verdade, os autores fizeram um compilado de diversos estudos feitos para o Brasil. E, exatamente, avalia a educação de maneira geral. Então, na maior parte, é a educação pública. Então, e o que eles mostram, por exemplo, não só eles, mas você vê logo no início, tem uma ideia no Brasil de que o problema da educação do Brasil é falta de recursos. A gente tem essa... E quando a gente vê, não é. O Brasil, hoje, ele é óbvio. O Brasil não é um país de renda alto. A gente é um país de renda média, renda baixa. Então, mas quando a gente pensa em gastos, com a educação como um todo, o Brasil gasta 6% do PIB. É um valor alto comparado a outros países do mundo. Então, e a nossa realidade. Então, o que eles fazem, até tem um gráfico muito interessante logo no início, que mostra dispersão, mostrando que você tem indicadores de aprendizagem do aluno, tanto para gastos mais altos quanto mais baixos, e vendo que isso interfere pouco nessa aprendizagem. Então, o que isso traz para a gente é que, por que isso? Aí, o que eles mostram é, professor é uma das classes com menor variação salarial de todas que estão ali. Então, tem, por exemplo, ali até, bom, limpadores de carro. Tem uma variação salarial maior do que a de professores. Então, o que acontece é, o professor já entra com salário, chegando ali independente de estar na sala de aula ou não estar na sala de aula, de dar uma boa aula ou não dar uma boa aula, ele vai ganhar praticamente a mesma coisa. Então, essa pouca variabilidade faz com que você não tenha capacidade de dar os incentivos corretos, premiar os bons professores e dar os incentivos corretos. Então, Marina, grandes mestres, a gente sabe, fazem grandes diferenças na vida de um aluno, para a sua vida futura. E esse estudo que você fez, valorizando o que o Instituto Milênio fez, valorizando a contribuição do professor para o desempenho do aluno na educação básica, foi realizado pelo Instituto e por pesquisas, pesquisadores da Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP, também, né? O que esse estudo conseguiu mostrar da realidade aí do ensino brasileiro? Bom, o foco era exatamente isso, mostrar que professores diferentes têm impactos diferentes na vida do aluno e que a gente tem que valorizar o bom professor, né? E criar métodos também para que os alunos não estejam sujeitos a também ter os piores professores. Então, que isso no Brasil, hoje em dia, é tabu, né? É um grande tabu a gente falar de avaliação do setor público em geral, né? Principalmente ir na educação mais ainda. Agora, de qualquer maneira, eu acho que o que motivou esse estudo foi o fato de que a educação no Brasil é péssima. A gente tem uma qualidade péssima, né? Eu, no início da semana, eu fui dar uma palestra pelo Instituto Milênio para algumas universidades no interior aqui de São Paulo e me deparei com um dado que me chocou. 38% dos nossos alunos universitários, 38% são analfabetos funcionais. Ou seja, eles não conseguem entender textos ali com alguma complexidade. Isso me fez pensar, gente, o que eu vou falar aqui para ser entendida? Então, isso é muito triste, né? A gente sabe disso nas avaliações internacionais. A gente tem ali 60 países na frente do Brasil, praticamente, em português, 70 em matemática. A gente está sempre muito atrás, né? Então, a gente tem uma educação muito ruim e que agora, com a pandemia, infelizmente, piorou muito, né? A gente foi campeão de escolas fechadas por mais tempo. Então, evasão escolar, né? A gente praticamente triplicou aí os dados de evasão escolar. Então, assim, tudo isso mostra que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E eu acho que ali tem um dos caminhos para isso. Porque o aluno, se ele não está entendendo, ele perde a vontade de ir para a escola, né? E eu acho que é mostrar para a sociedade como um todo que a escola é muito mais do que o lugar em que o aluno vai ficar para os pais irem trabalhar. Aquilo ali pode, de fato, mudar o futuro, né? Eu acho que no Brasil falta essa consciência. Diretor executivo do Instituto Milênio, Marina Helena. Agora, a pergunta do Felipe Bueno. Marina, muito bom dia. Eu concordo com tudo que você disse a respeito das avaliações de professores. Aliás, o sistema educacional brasileiro, como um todo, tem que ser objeto de novos parâmetros, professores, funcionários, diretores, alunos, servidores de modo geral. Mas quando a gente coloca o aluno como parte dessa equação, como variável dessa equação, eu imagino também que venha uma carga de subjetividade. Aliás, não só do próprio aluno, mas também do entorno familiar do aluno, das condições socioeconômicas desse aluno, que muitas vezes vai para a escola, no fundamental, por exemplo, para ter uma refeição, que a família não consegue proporcionar. Então, eu pergunto, qual o peso da subjetividade nesse estudo? Tem outra coisa também, né? Muitas vezes, um mau professor do fundamental produz um mau aluno para o ensino médio. Ele não vai poder aproveitar o ensino médio como poderia. Então, essa subjetividade, essa base do aluno, como é que entra nessa revolução aí dos métodos de avaliar o sistema educacional brasileiro? Muito obrigada pela pergunta. Ótima, realmente. Isso é super importante. A gente tem aí... É difícil, né? Você vai avaliar o professor por aquela aprendizagem, mas você não sabe todas aquelas circunstâncias daquela criança que contribuem para aquilo. De qualquer maneira, o que se mostra em locais que têm adotado isso para ajudar, e a gente tem municípios do Brasil que têm tentado utilizar isso para a meritocracia do professor, é que não é só a nota, vamos supor, não é só aquela aprendizagem, se o aluno tem uma aprendizagem muito ruim ou muito boa. Você consegue pegar aquela sala de aula e ver ao longo do tempo. Então, o que é mais importante é quanto aquilo tem melhorado ou piorado. Então, se você pega uma região que, por várias questões, aquela aprendizagem é muito baixa, e o professor vai ali e tenta fazer uma diferença naquilo, aquela variação... Hoje, por exemplo, tem a questão do ICMS educacional, alguns repasses que levam isso em conta. Se o professor está na sala de aula, se ele vai dar aula, e se ele contribui para melhorar na margem daquilo, principalmente se for de muito ruim para um pouco melhor, ele merece ser premiado. Então, eu acho que é mais importante quanto ele contribui nessa variação até do que do número em si. Então, vamos supor, um professor que conseguiu ali mudar um aluno de uma nota 2 para 3 é ainda mais importante do que aquele que levou de 9 para 10, né? Então, você consegue utilizar essas métricas. Agora, o que tem hoje é que isso não é levado em conta. Então, hoje não tem nenhum critério que veja o que está acontecendo com o aluno para essa remuneração. A gente tem uma base completamente achatada, né? Você entra e sai com os professores com diferencial de salários pequenos e que se dão esses aumentos por conta de tempo de carreira. E não tem nada a ver com o que ele fez, de fato, na sala de aula. Porque o que a gente está falando aqui é isso, é uma oportunidade que a gente tem de mudar aquela realidade, principalmente para esses alunos de baixa renda. A gente, hoje em dia, tem... No sistema que a gente tem, a gente acaba perpetuando essa desigualdade e esses problemas, né? Muito bem, então, agradeço aí a participação da diretora executiva do Instituto Millenium, Marina Helena. Vamos esperar que todas essas iniciativas aí realmente tragam um resultado positivo para os nossos alunos, para os nossos professores também. Muito obrigada a vocês. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.